Música Bem vindos a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, com apresentação de Amâncio Siqueira Para quem já está habituado aqui com o canal, vai perceber que eu estou mais sorridente do que o normal É porque chegaram livros novos, eu vou mostrar aqui para vocês Estou ansioso também para verificá-los Para quem não conhece ainda o canal, sugiro que faça logo a inscrição Para quem não perca mais conteúdos desse tipo, nem as resenhas que vem ao ar toda semana Esse vídeo é o mesmo método dos anteriores, eu vou abrir a caixa, mostrar as capas dos livros E então no final do vídeo eu mostro em detalhes Então se você quer ver os detalhes das edições, algumas edições muito bonitas que eu vou trazer aqui hoje Fique até o final Vamos lá, que eu também estou ansioso para ver Vou começar com esse aqui O Teore da Alteratura, do Zetano Todorov Que eu não comprei na internet, eu comprei na livraria Casa Café, aqui em Garanhuns Esse aqui eu ganhei de Dia dos Namoridos, Diana que me deu Da coleção Biblioteca Áurea, As Confissões, de Jean-Jacques Rousseau Eu li uma tradução daquela coleção Os Pensadores E vale a pena reler nessa edição aqui Muito bonita Agora vamos abrir a caixa da Esperança É uma coleção de contos da Cat and Inman's Field, uma das grandes contifes do século passado E que está no desafio Quixotada Então eu tenho que terminar esse livro até o final do ano As Meninas, de Lígia Fagundes Teles Esse livro aqui vai entrar para o quadro A Pedidos Foi um comentário no vídeo sobre o Morro dos Antivivantes Então eu vou tentar terminar nesse mês para fazer o quadro A Pedidos de Julho To Mesh Happiness, de Aline Simurro Muita felicidade Aline Simurro também está no desafio Quixotada Então eu também tenho que ler ainda esse ano esse livro aqui Da coleção Leste, da editora 34 O Idiota De Dostoyevsky Ainda no desafio Quixotada tem esse aqui O Problema dos Três Corpos Do Cincy Liu O livro publicado pela Cosac Naif Do Paulo Emílio Sales Gomes Cemitério Uma bela edição Outro da Cosac Naif A passagem do 3 a 1 Do Leopold Weisbord Uma bela edição também Lembrando que vou mostrá-las em detalhes daqui a pouco Esse aqui é da coleção The Library of America De Isaac Bachev Singer São livros reunidos Aqui ele reúne de um amigo de cáfrica até paixões Essa coleção é muito bonita Eu pretendo comprar o máximo possível dela Essa aqui também é publicação da Cosac Do Jean-Marie Gustave Leclésio Refron da Fome Eu acho que é a obra mais famosa dele Mas eu não li ainda Os últimos volumes Não são para a minha coleção Eu fiz uma troca Troquei com o Nivaldo Uma coleção de Plutarpe Uma sobre a história das cruzadas Pelos volumes 3 e 4 do Absolute Senna Do New Game Mas eu vou mostrar para vocês também As adições aqui Esse aqui é o volume 3 E o volume 6 de The Walking Dead Vida de Agonia Os 3 quadrinhos são do Nivaldo Não são meus Mas eu vou mostrar assim mesmo Começar com o refrão da Fome Do Leclésio Que são da Cosac Estamos na IC Que são uma capa dura Com cortinas Entre as partes Uma bibliografia dele, 240 páginas, uma bela edição. Ele foi o pleno Nobel de Literatura em 2008. Vou tentar ler esse livro desse ano para trazer para vocês minhas impressões. Aqui na coleção Library of America, eu não li nada ainda desse cara. Vamos ver que eu tenho sobre capa em colchê, capa dura verde. Essa coleção é muito bonita, eu tenho algumas adições, por exemplo, duas do Philip Hoff. Só tem coisa boa nessa coleção, recomendo para quem gosta de ler o original. São ótimas seleções que eles fazem. Aqui tem 856 páginas. Outro da Cossack, a passagem do 3 a 1 do Leopoldo Weisbord. Esse aqui também tem sobre capa. Ou jaqueta, como alguns chamam. Capa dura. É da coleção Insábios. Aplicado 2007. São 346 páginas de um belo material, uma bela edição. Eu não tenho nenhuma ideia do que trata esse livro. Posso dizer que comprei totalmente pela capa, mas especificamente comprei pela editora. E pela edição, logicamente. Também da Cossack, o Cemitério. Paulo Emílio Salles Gomes. Reúne duas obras dele. Uma novela, Cemitério. E a peça Destinos. Capa dura. Interessante, quando você abre o livro, tem só o título Cemitério. E aí vai encurtando a fonte. Até, para ver o nome do autor, do organizador, quais são os textos e o editor. É um livro com 146 páginas, mas parece ter mais. Ele é bem grosso. É um papel branco, um papel branco bem grosso. Também é uma bela edição, da Cossack. O problema dos três corpos, de Xin Xin Liu, ou Xin Xin Liu, não sei pronunciar direito. É em chinês. Não sei bolho, foi de chinês. O vestido é do prêmio Hugo, que é um prêmio dedicado à ficção científica. E esse livro aqui, ele começa com os grandes exporcos da China de Mao, a revolução cultural. Infelizmente, aparentemente, não foram boas as vendas dessa trilogia. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia. E a Summa anunciou recentemente que o terceiro seria apenas digital. Em respeito a que se começaram a trilogia para que pudessem terminar a saga. Mas que não seria publicado em formato físico. Apenas por demanda. Mas pelo menos houve esse respeito da editora de fazer a tradução do último volume. Para que quem comprou os anteriores não fique prejudicado, sem saber como se encerra a saga. É um belo livro. É uma edição simples, mas bem cuidada. Dostoyevsky, aparecendo aqui novamente. A coleção Leste, o idiota. É o mesmo padrão das edições da coleção Leste, na editora 34. Tradução do Paulo Bezerra. Desenhos do Oswaldo Gueldi. Uma edição bem grande. São 684 páginas de uma fonte pequenininha. Esses caras gostavam de escrever um bocado. Elas são bonitas. Um papel legal de ler. E tem as gravuras. Uma edição ilustrada. Uma edição bem honesta. Uma edição de um material bom, mas nada luxuoso. Mais que vale a pena. A leitura valoriza a leitura, ao mesmo tempo que barateia o livro. Vencedor do Prêmio Nobel também, Alice Munro. Tem muitos fãs mundo afora. Também esse livro aqui venceu o Hamburger Prize Internacional. Eu procurei uma edição dela para aquela coleção da New American Library, apesar dela ser canadense, provavelmente não teria de qualquer forma. Mas eu procurei alguma edição que fosse luxuosa. Infelizmente não achei. Então eu comprei essa aqui. As adições são bem aquém do que vocês viram até agora. Pode ver que é um papel reciclado. A capa não tem orelha. É uma capa bem simples. Aqui tem uma foto dela. Aqui tem uma foto dela. Aqui tem uma foto dela. Aqui tem 304 páginas. As meninas da Língia Fagundus Teres. Trata de um grupo de jovens, mulheres, durante a ditadura militar. Aqui tem uma foto bem bonitinha. Bem florida, digamos assim. Uma foto pequenininha. Tem um material de apoio ao final. O Cristóvão Tese. 280 páginas o conteúdo da história em si. Bem, vamos lá. Fazer o vídeo. Doar pedidos sobre essa obra aqui. Aqui tem uma foto. Ela escreveu pouco, escreveu pouco. Mas conseguiu gravar seu nome na história da literatura. Mas conseguiu gravar seu nome na história da literatura. A qualidade que conseguiu gravar seus textos. Esses textos. Essa adição aqui tem... 663 páginas. A Wadsworth Classics. A Wadsworth Classics traz tanto adições assim econômicas. Com o papel reciclado. Com o papel reciclado. Capas sem orelha. Como traz belas edições. Como as que já mostrei aqui. Do... Charles Dickens. Da Virginia Woolf. Do Sherlock Holmes. As histórias do Sherlock Holmes. Escritas pelo Arthur Fondola. Bem. Adquiri 3 livros. Do Desafio Quixotada. Nessa compra. Que espero terminar o mais rápido possível. Que eu estou meio atrasado no desafio. Da Biblioteca Áurea. As confissões. Jean-Jacques Pussol. Quando ele ficou ali. Esse cara que. Mudou muito. A minha percepção. Ele que foi. Faz obras filosóficas. Contribuiu com a minha formação. E que eu. Geralmente esqueço. De comentar. É o discurso. Sobre a origem da desigualdade entre os homens. Eu gosto muito daquele texto. Eu gosto desse aqui também. Mas o meu preferido. É aquele ainda. Também é muito bom. Contrato Social. Essa edição aqui. Tem. 600 livros ocupados. E é um livro. Basicamente. De memórias. Em que ele vai falar sobre sua vida. Exatamente isso. Funciona como um tipo de diário. Mas logicamente. Um diário filosófico. E autocrítico. É uma bela adição. Vai ficar aqui. Junto com os meus outros. Da Coração Bibliotecária. Todorov. Um grande crítico literário. Que da literatura. Texto dos formalistas. Russos. Eu gosto de ler também. Teoria literária. Além de crítica. Além de se aprofundar mais. Nos temas. Na literatura. Na estética. Espero que este livro aqui. Me ajude um bocado. A respeito. em ritmo e sintaxe. Realismo na arte. Do Roman Jakobson. São textos de vários críticos. diferentes. E grandes críticos. Vai ser muito bom escrever aqui. Aqui. Esse aqui é o volume 6. De The Walking Dead. Eu não vou mostrar para vocês. Porque. Não é muito bonito nessa edição. Uma edição bem simples. Com preto e branco. Vou mostrar para vocês. O volume 3. Do Absolute Sandman. Das grandes obras. Da história dos quadrinhos. Vamos. Que vai virar série. Pela Amazon. A Amazon entrou com tudo. No mercado de. Streaming. De vídeos. Para concorrer com a Netflix. E. Aproveitou. Da disponibilidade. Do New Gamer. Está. Adaptando. As principais obras dele. Vou começar agora. Com o Senna. Já adaptou. American Gods. Que tem vídeo aqui. No canal. A respeito do livro. Good Homens. Que eu não li ainda. E agora. Senna. É. Uma edição bem grossa. É. Essa aqui. Bem pesada. Some definitiva. Vem sempre com oho espástico. Vem sem oho espástico. Marcador. Vem material de apoio, introdução, personagens muito famosos na saga, o Caim e Abel. A morte ganhou um grande destaque, inclusive ganhou sagas próprias, a canção de Orfeu, é muito bonita essa história, é muito boa essa edição, bonita. Para quem não tem ainda, eu recomego. Um papel especial. Delírio. Delírio é a minha perpétua preferida. Você não merece um quixotado nerd especial, eu vou ver se o nosso especialista nerdice se prepara para a gente fazer esse vídeo para vocês. Vale muito a pena, é uma bela história em quadrinhos. São mais de 600 páginas, contudo que um fan-up por sempre não tem direito. Eu não vou mostrar o volume 4 para não matar em volta do coração, porque ele considerou que ele ia abrir, ele mesmo. Aqui está uma parte da coleção pela qual eu troquei os quadrinhos, a coleção de Plutar, Will, das quadras cruzadas, aqui é só uma parte delas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostar não esqueçam de dar a sua curtida, de comentar, de compartilhar, de se inscrever, tudo o que tiver direito. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura. E a gente se vê no próximo Quixotado.